Eu concordo plenamente com você que o TikTok, o Kawai, ele tem de fato disparado uma popularidade enorme em relação a qualquer outro aplicativo. Mas quando se fala de pagamento, resultado, Pix caindo direto na sua conta, qual dos aplicativos você optaria? Um que começou agora, que chegou agora no mercado e de fato está pagando? Ou você optaria pelo TikTok, o Kawai ou os outros aplicativos mais populares? Que na verdade só quem está ganhando é quem chegou primeiro. Comenta para mim aqui embaixo, qual desses você mais gostaria? O que realmente está pagando, dando prova de pagamento ou o aplicativo mais popular? Galera, olha que surreal, acabou de chegar a outra, o outro saque que eu solicitei, dois Pix, está vendo ali? Então ali é um Pix de 450.26 e mais um Pix de 45 reais. Notificação de Pix chegada agora. Eu vou mostrar diretamente na conta bancária para você ficar mais tranquilo e confiante. Então acessando a minha conta aqui ao vivo, para você depois dizer que não é print, tá bom? Você vê que de fato eu estou acessando a conta. Vamos lá? Vou clicar aqui em Extratos e agora eu vou verificar. E olha aqui galera, 45 reais, está vendo? 45 reais 03, Pag Slime, mais aqui embaixo 450 reais na data de hoje, 450.29. Vamos ver as notificações que chegou? Se são realmente reais? Olha ali, os dois Pix recebidos, 450.26 mais 4503. É exatamente isso que eu trouxe para você, um aplicativo que não é tão popular quanto aos concorrentes. Porém, contra fatos não há argumentos. Dá uma olhada nessa quantidade de Pix que esse aplicativo já me pagou, galera. Os últimos 30 dias, isso aqui são provas de pagamento desse aplicativo. Está vendo isso aqui? Contra fatos não há argumentos. Então é sobre esse aplicativo que eu trouxe para você. Ele é muito parecido com o TikTok Kawaii. E ele, galera, quem chegar primeiro vai beber água limpa de fato. Você não precisa ser um criador de conteúdo. Você só vai precisar fazer o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Claro que se você for um criador de conteúdo, assim como a galera faz lá no TikTok, você vai disparar em relação a outras pessoas. Mas dá para você ganhar uma grana sim nesse aplicativo, porque ele tem não apenas criação de conteúdo. Você pode até jogar dentro desse app. Inclusive, eu vou fazer um saque via Pix nesse vídeo de hoje exatamente com você. Então fica comigo até o final. Lembrando que esse vídeo, assim que bater a meta de 500 likes, eu vou entregar 50 reais para quem mais comentar aqui embaixo. Tu só precisa estar inscrito nesse canal, deixar o like agora nesse vídeo, comentar aqui para mim embaixo, já comenta junto a tua chave Pix, assiste esse vídeo até o fim e compartilha com 5 amigos. Quem mais comentar quando bater a meta de 500 likes, eu vou conferir e faço o pagamento. Já aproveita e comenta a sua chave Pix para que eu possa fazer o pagamento assim que você for um dos ganhadores. Fechou? Agora vem para a minha tela. Galera, e o app é muito simples, tá? O link dele vai estar no primeiro comentário fixado, juntamente com o link do grupo, do aplicativo, tá? Você não precisa fazer nenhum investimento, pode ficar tranquilo. Aqui na página inicial, você vai ter vários botões. O botão, por exemplo, de retirada, tá aqui ó, de carteira, é o botão de retirada, beleza? Eu interrompi você aqui rapidão só para te dar um recado que você estava aguardando. Para você que estava com dúvidas sobre o jogo lucrativo, se é fraude, se é verdade, se é real, a programadora decidiu literalmente enlouqueceu de vez. Decidiu liberar 150 vagas gratuitas para você testar o jogo lucrativo. E somente depois de testar, você vai decidir se cai para dentro ou não, se faz parte do jogo ou não, beleza? Só que detalhe, são apenas 150 vagas. Clique agora no primeiro link, a descrição desse vídeo. Você vai chegar nessa tela, você vai literalmente, ó, colocar seu nome, e-mail e telefone, o e-mail que você tem acesso, o celular via WhatsApp que você tem WhatsApp, coloque o número DDD e o número real, beleza? Clica em testar agora, você já vai cair direto na sala de sinais mais cobiçada, já criada lá nos Estados Unidos. E aí, para você acessar o jogo lucrativo, tem aqui um vídeo tutorial abaixo da página, e também como você copiar o sinal da sala de sinais e colar lá no jogo lucrativo e literalmente imprimir dinheiro em segundos. Só que você não tem muito tempo, são apenas 150 vagas para você testar. Então corre, porque futuramente não vai haver vagas de sinais gratuitas, porque nós confiamos tanto nesse sistema que decidimos liberar gratuito para você testar e somente depois você vai decidir se cai para dentro ou não. E cara, oportunidade está batendo na sua porta e você está deixando passar. Então clique agora no primeiro link abaixo do vídeo. Este jogo lucrativo gratuitamente. A opção de ganhar dinheiro no app. Então você vai vir aqui e aqui é o seguinte, você pode convidar, não é obrigado, mas você pode convidar e ganhar. Dá uma grana significativa quando você convida, tá bom? O link vai ficar aqui embaixo para vocês. Então eu vou mostrar todos os detalhes desse aplicativo para você entender exatamente como funciona esse app. Então vamos lá. A opção, galera, de transmissão. Suponhamos que você seja um criador de conteúdo no TikTok e Kawaii e você queira começar nesse app porque esse aplicativo acabou de chegar no Brasil, tá? É um aplicativo gringo e ele acabou de chegar no Brasil. Assim como o TikTok e o Kawaii é um aplicativo gringo, né? Então chegou lá no começo, quem não acreditou e quem acreditou hoje está nadando de braçada. É um grande influenciador e ganha muita grana com isso. Então entenda a mentalidade empreendedora por trás desse app, galera. Olha aqui, fica tranquilo que eu ainda vou fazer um saque com você nesse vídeo. É muito simples, paga pelo Pix. E o mais legal, paga na hora, tá? Aqui você pode fazer live, tá? Aqui no botão acima, você pode fazer uma transmissão ao vivo. Aqui tem a galera que já está ao vivo. Aqui na hora que você cadastra, você pode seguir pessoas. E o bom que por ele ser novo, a maioria, quando você segue, a galera já te segue junto, entendeu? Aqui tem a opção de descoberta aqui embaixo. Aqui vai mostrar mais um pouco, mais para você, mais para você, perto. FaceTime, chamadas ao vivo. Você pode trocar ideia com a galera que está aqui dentro, entendeu? Ó, essa aqui é a galera que está muito provavelmente me seguindo, né? Aí você vai vendo aqui, você vai seguindo as pessoas também. E assim vai, entendeu? Vamos para mais detalhe. Agora a opção de jogos. Você tem aqui, ó, um, dois, quatro, oito, nove opções de jogos para você jogar. Ah, Vinícius, eu estou com dúvida. Eu quero suporte. Você vai entrar aqui no grupo do Telegram do Vime. Ou vai pedir suporte diretamente pelo WhatsApp para você tirar qualquer dúvida no horário comercial. Mais suporte. Você clica nesse bonequinho aqui abaixo, certo? Se você clicar lá em cima, na oferta por tempo limitado, aqui você, ele pede para você fazer recarga. Eu não recomendo, tá, galera? Essa recarga serve para você como, exatamente como o TikTok. Você dá brinde para as pessoas. Mas se você aplicar o que eu vou te ensinar, você consegue ter esses mesmos brindes sem tirar o dinheiro do bolso. Tu entendeu? Aí você não precisa fazer essa recarga aqui. Mas o mínimo é um dólar, tá? E o aplicativo, detalhe, te paga em dólar. E na hora de sacar, ele converte em Pix e manda para você, normal. Ó, junte-se ao grupo e ganhe presentes extras. Você clica aqui. Você vai entrar para dentro do grupo do Telegram. E você vai ganhar bônus por isso. Eu recomendo que você faça isso. Que você também saiba mais sobre o web. Agora aqui, galera, momentos. É exatamente o que nós já fazemos lá na vizinha. Na rede vizinha, ó. Você vai curtir. Você vai comentar. Você vai compartilhar. Você vai seguir. Entendeu, ó? Ah, Vinícius, eu quero criar conteúdo. Beleza. Você pode criar conteúdo também, ó. Você clica lá em cima, no maisinho do canto superior direito. Aqui você consegue saber quem está seguindo você, certo? Você clicou aqui no mais, ó. Você pode... O legal desse aqui, galera, é que ele não só... Você não precisa enviar só vídeo. Você pode enviar fotos. Você não guarda aí suas fotos no Instagram? Você pode guardar nele. O mais legal é que ele pode... Você pode adicionar fotos e vídeos. Não é obrigado, mas... Se você fizer, você vai ter uma popularidade maior. Consequentemente, você vai conseguir ganhar mais dinheiro aqui. Os mesmos conteúdos que você compartilha aqui, você pode logar diretamente no Twitter e no teu Facebook, se você tiver. Eu vou clicar aqui na opção de mais. Aqui eu vou colocar uma descrição. Mas eu vou clicar aqui, ó. Pra você ver. Aí ele está me perguntando. Você quer enviar fotos, vídeos ou você quer cancelar? Nesse caso, eu vou enviar foto. Vou clicar em foto. Vou tirar uma foto exatamente agora. Mas você pode subir uma foto que está na galeria do teu celular. Por exemplo, eu vou escolher essa foto aqui. Aí eu marco aqui em cima, ó. Aqui nessa bolinha. Eu marco ali pra ficar azulzinho. E vou lá embaixo e clico em aplicar. Pronto. Ele já carregou aqui pra mim. Eu vou colocar o que aqui agora? Eu posso colocar uma hashtag. Aqui, ó. Coloco uma hashtag pra ter uma popularidade maior. E consequentemente, eu coloco uma descrição. Prontinho. Coloquei uma hashtag. Aí pode clicar lá em cima, em postar. Clicou em postar, galera. Ele já vai carregar pra você. E só por eu postar, eu ganhei dois diamantes. Você está vendo? E esse diamante aqui que eu ganhei, eu posso trocar por dinheiro. Ou eu posso dar de presente pra galera aqui. Quando eu for fazer live, por exemplo. Ou você pode trocar por dinheiro se você não vai criar conteúdo. Sem problema. Ó, já tá postado aqui, ó. Já postadinho. Beleza? Tudo certinho. E a galera vai começar a me seguir. Vai começar a compartilhar. Vai começar a dar like. Assim como eu, tenho que fazer também com o da galera, né? Que aparece aqui na minha frente, né? À medida que você vai curtindo, a galera vai querendo saber quem é que curtiu. E ele certamente vai curtir as suas publicações. Eu vou clicar aqui, ó. Processo de saque, galera. Sempre em carteira. E se você pode observar, eu tenho aqui, ó. 122, 121 mil diamante e 122 moedas. Então, o que que eu tenho que fazer? Esses diamantes aqui, eu vou sacar eles. Eles vão parar aqui. E daqui eu vou sacar toda a grana pra chegar no meu Pix. Beleza? Eu vou clicar no processo aqui de retirada dos diamantes. Eu quero retirar ele de lá pra mim sacar em dinheiro, entendeu? Nesse caso, o meu Pix já está cadastrado. Eu vou clicar em Pix. Marquei essa opção. Aqui os meus dados estão borrados justamente pra motivo de segurança. Eu clico aqui em salvar, galera. Clicou em salvar. Eu clico agora em próximo. Clico em próximo, ele já vai pro processo de saque. Eu tô com 120 mil diamantes. Então, eu tenho que escolher aqui a quantidade de diamantes que corresponde ao que eu tenho de saldo ali disponível. Então, nesse caso aqui, se eu não me enfalei a memória, é esse aqui, ó. Ele é equivalente a 90 dólares. Eu vou ter que sacar apenas 100 mil diamantes, porque ele não vai ter a quantidade que eu preciso. Então, eu ainda vou ficar com saldo. Vou marcar essa opção. Eu rolo pra cá. Ele vai ter uma taxa de retirada de 10 dólares. Aqui estão os meus dados. Eu clico em retirar. Aí eu vou colocar a senha de retirada e clicar em confirmar. Olha lá. Solicitado com sucesso. Já solicitei os diamantes. Agora eu volto ali pra tela inicial, pra que eu possa sacar os Pix disponíveis. Ainda fiquei com 21 mil diamantes pra poder retirar. Nesse caso aqui, voltando aqui, ó. Eu posso até voltar e sacar duas vezes de 9 dólares, que dá equivalente a 10 mil diamantes cada um. Eu poderia sacar mais 20. Mas como tem taxa de retirada, eu vou deixar pra próxima. Eu volto ali pra tela inicial. Agora eu vou sacar os Pix. Tá vendo, galera? É moeda que vai diretamente pro meu Pix. Ou seja, eu vou ter duas provas de saco pra vocês nesse vídeo. Agora eu vou sacar essas 122. Volto ali novamente pras moedas e vou sacar em real isso aí. Novamente, marco a opção de Pix. Ele vai ali pra tela, onde vai mostrar os valores pra mim. Nesse caso, eu vou marcar também. Como eu tenho 122 mil, vou marcar essa opção aqui de 100 mil. Acho que 100 mil diamantes. Essa daqui. Vou marcar essa opção, que vai dar 90 dólares. Vamos ver se é isso mesmo. Marquei essa opção? Não. Não é essa a opção. Galera, nesse caso aqui, eu vou ter que tirar 10 mil diamantes, tá? Porque 10 mil moedas, porque eu só tenho 12 mil na verdade. Saquei os diamantes lá atrás. Vou clicar em confirmar e eu vou digitar minha senha aqui. E eu vou receber mais 9 dólares por esse valor. Ó, solicitado. Beleza? Ele já tá fazendo o processo pra mim. Pedido de retirada, bem sucedido. Galera, e conforme você pode ver, ó, o saque é muito rápido. A primeira notificação eu já recebi aqui, ó, de 45 reais. Vai chegar uma outra. Tá vendo? Agora o Pix recebido e vai chegar uma outra. Em seguida, chega a próxima. E galera, olha que surreal. Acabou de chegar a outra, a outra, o outro saque que eu solicitei. Dois Pix, tá vendo ali, ó? Então, ali, ó, um Pix de 450.26 e mais um Pix de 45 reais. Notificação de Pix chegada agora. Eu vou mostrar diretamente na conta bancária pra você ficar mais tranquilo e confiante. Então, acessando a minha conta aqui ao vivo, pra você depois dizer que não é print, tá bom? Pra você ver que, de fato, eu estou acessando a conta. Vamos lá? Vou clicar aqui em Extratos e agora eu vou verificar. E olha aqui, galera, ó. 45 reais, tá vendo? 45 reais e 03, paga slime. Mais aqui embaixo, 450 reais. Na data de hoje, ó, 450.29. Vamos ver as notificações que chegou. Se são realmente reais. Olha ali, ó. Os dois Pix recebidos, 450.26 mais 4503. Contra fatos, não há argumentos. Aplicativo pagando 100%. E vocês viram aí que o pagamento foi instantâneo, né? Não tem enrolação. Você viu que o aplicativo, de fato, paga através do Pix. Agora, eu recomendo pra você, como bônus nesse vídeo aqui, galera, que você assista esses outros vídeos que eu vou te mostrar agora. Eu recomendo, ó. Eu já fiz vários sacos desse mesmo aplicativo que eu estou te mostrando hoje. Eu vou te mostrar esse aqui, ó. Eu saquei mais de mil e poucos reais. É esse aplicativo que eu estou te mostrando hoje. Tem mais um outro vídeo dele aqui, que eu saquei mais 500 reais. Tem um outro vídeo aqui, que eu saquei aqui, 553 reais. Então, tem várias provas de pagamento, tá? Eu recomendo que você assista esses últimos vídeos aqui, onde eu mostrei como que eu saquei 2557. Esse aplicativo aqui já me pagou mais de quatro vezes. Esse outro aqui, ó. Eu já recebi mais de cinco vezes. Aplicativo que você ganha apenas dando cliques. Então, não perca a oportunidade. E vamos pra cima. E vamos lá.